E vejam só, a nova política de privacidade da rede social X entra em vigor no dia 15 de novembro de 2024 e traz mudanças significativas na forma como os dados dos usuários são coletados e utilizados. Pela redação do texto, parece que não há muita escolha. Seus dados serão usados para treinar inteligências artificiais. E para falar sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Vamos receber Arthur Igreja aqui no nosso estúdio. Vamos lá. Olá, boa noite Arthur Igreja. Muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Marisa, boa noite. Obrigado pelo convite. Arthur Igreja, e essa história já não é assim tão fácil, não é? É configurar o X para que ele não colete os nossos dados para treinar inteligências artificiais. E agora, com essa nova informação, essa situação vai ser impossível, Arthur? Olha, quase isso. Porque o que o X, ex-Twitter, está fazendo é algo muito parecido com várias outras redes sociais, que é o opt-in automático. Então, o que acontece? Eles precisam ter uma sinalização do usuário, anuência do usuário, de que esses dados podem ser coletados. Agora, onde é que está a charada? Eles colocam a opção, só que a opção já está automaticamente marcada como sim. Então, me lembra muito o caso que a meta teve pouco tempo atrás e acabou sendo revertido. Então, poucos usuários têm consciência que isso está acontecendo, poucos usuários têm consciência dos possíveis desdobramentos. Então, isso daí, na verdade, é para deixar no automático, é tentar soterrar a opção. E no caso do X, é quase impossível. Por quê? Porque no aplicativo móvel, lembrando que essa mudança começa a vigorar em 15 de novembro, ela não aparece e ela só pode ser desmarcada via desktop. Então, quer dizer, com um número decrescente de pessoas que usam o computador para usar redes sociais, na verdade, é colocar uma anuência pré-estabelecida que poucas pessoas vão ficar sabendo ou que vão procurar para tentar deixar tudo isso... Então, quer dizer, é uma pseudo-escolha por parte do usuário. Bom, é. Pois é, já sai ali escolhido. Pode sim coletar. Agora, Arthur, quais são os reais prejuízos que nós podemos ter com esse uso pelas redes sociais, pelas redes, não é? De treinar as inteligências artificiais com os nossos dados. E para que eles precisam desses nossos dados? Qual a finalidade disso? Bom, a inteligência artificial sem base de dados, sem insumos, ela não consegue fazer muita coisa. Então, eu vou dar um exemplo. A IA de geração de vídeos do X, que é o Grok, que basicamente é uma das mais irrestritas que existem na internet. E por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Se você entrar lá no chat EPT e você pedir para gerar uma imagem com o nome de uma pessoa, e não precisa nem ser uma celebridade, o chat EPT vai se negar dizendo que isso vai contra os termos de uso da plataforma, que ele não pode gerar imagens fazendo referência à pessoa A ou B, ou seja, gerando uma imagem que explicitamente menciona essa pessoa. No caso do Grok, é o contrário. Então, é por isso que logo no seu lançamento, viralizaram vídeos envolvendo o Donald Trump, a Kamala Harris, enfim, você consegue fazer isso. Pois bem, o mesmo pode acontecer comigo e com qualquer pessoa que está nos acompanhando, contigo, com qualquer um. Então, eu imagino que quando as pessoas veem isso envolvendo políticos, celebridades, elas acham que não tem nada de mais. Agora, a partir da hora que esse cenário começa a se aproximar do usuário, imagine só, a pessoa descobrindo que tem conteúdo sendo gerado usando sua voz, seu rosto, seus tweets, seus X, né? A pessoa pode ficar desconfortável com isso. Então, é para esse tipo de coisa. É esse tipo de dano que pode acontecer. E lembrando, eu só estou ilustrando aqui uma possibilidade com a geração de vídeo, mas são muitas outras. Ou seja, a IA aprende com aquilo que a pessoa consome, com aquilo que ela publica, e aí existe a possibilidade dela usar isso depois de treinada, não só para reforçar sua base de dados, mas, inclusive, para ser usado por outras pessoas. Complicado isso, não, Arthur? Agora, você mencionou até no início da nossa conversa sobre a meta, que recentemente até teve que ajustar os termos de uso aqui no Brasil, justamente por um motivo parecido. Na sua opinião, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que determinou que a empresa suspendesse essa medida, ela terá alguma ação parecida nessa situação do X, por exemplo? Olha, eu imagino que se o critério for o mesmo, ela deve adotar a mesma medida. Então, só recapitulando rapidamente o que aconteceu, a meta usou a mesma estratégia, basicamente não alertou os usuários, diferentemente do que aconteceu em Estados Unidos e Europa, que ela mandou uma mensagem dizendo, olha, passaremos a usar os seus dados para treinamento de IA, e você precisa consentir, você deve concordar com isso ou não. O que aconteceu no Brasil? A IA começou a coletar os dados, aparecia uma opção, por exemplo, lá no Instagram, mas ela estava completamente escondida e ninguém foi avisado de que essa mudança tinha acontecido. Pois bem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrou em ação, ela é uma autarquia que tem essa responsabilidade, notificou a meta, a meta, num primeiro momento, simplesmente falou o seguinte, os brasileiros vão ficar sem a nossa IA e nós não vamos arredar ao pé, então não vamos fazer nada. Esse embrólio durou pouco mais de 30, 40 dias, e aí o que aconteceu é que encontraram um acordo, a meta fez a modificação necessária, e não por acaso, recentemente anunciou todos os seus recursos de IA no Brasil, porque é preciso lembrar que interessa para os usuários, mas interessa também para as empresas, então elas não estão fazendo um favor ao oferecer esse tipo de serviço, elas se beneficiam profundamente. Então, veja, eu imagino que uma trajetória muito parecida pode acontecer, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando procurada em relação ao X, mencionou que está avaliando a situação e deve se pronunciar em breve, volto a dizer, se o critério for o mesmo, para que se tenha justiça em relação a isso, deve seguir o mesmo caminho. Agora, vale lembrar que o comportamento do X tende a ser um pouco mais intempestivo, então vale acompanhar aí os próximos capítulos, o desdobramento dessa história. Nem deve demorar, né? Dia 15 de novembro já está aí, e como você disse, é uma regra que é impositiva, não é? A pessoa acaba meio que sem perceber, concordando. E essa história da pessoa ter que ir até um desktop para fuçar, procurar aonde tirar essa autorização, realmente as pessoas não vão fazer e vão acabar aceitando, ou não, ou deixando de usar a plataforma. Bom, está aí, vamos acompanhar os próximos passos, uma conversa interessantíssima com a Artura Igreja. Mais uma vez, querido, muito obrigada por participar aqui conosco e trazer essas informações. Até uma próxima. Obrigado e bom final de semana a todos. Você também, é isso aí, pessoal. Pois é, é uma situação, assim, difícil, né? Primeiro o exa-suspenso, depois vem aí com essa alteração na regra de coleta de dados, e meio que impositivo. Complicada essa situação, não? Vamos acompanhando bem de perto, e vocês ficam sempre muito bem informados aqui, juntinho com a gente, no Olhar Digital.